Nayara, querida, queria que você divulgasse suas redes sociais. Como é que a gente faz pra te achar, te mandar um nude? Um nude eu vou te passar no celular depois, tá bom? Obrigada, aceitos. Peitos? Para! Para! Louca! Não! Para, boba! Gente! Como é que a gente faz? Nayara com i, gente, pelo amor de Deus. Nayara Azevedo. Nayara Azevedo. Lá tem tudo. Eu acho muito doida porque, na verdade, a gente começou a falar sobre ex-namorados aqui. A gente sabe que os ex-namorados nos causam muito trabalho. Eu gostaria apenas de colocá-los num container e colocar uma pequena gotinha de fogo e rolasse por um barranco. Porque a gente sabe também que eles sempre arrumam uma ex e a gente sempre fica chateada com a ex. Porque se ela é melhor do que a gente, a gente pensa, caramba, me trocou por uma mulher melhor. E se ela é pior, eu falo, caralho, eu sou muito merda mesmo, porque ele pegou uma pessoa que é pior do que eu. Agora, o que a gente faz com os nossos ex? A gente vai descobrir agora. Canta comigo? Agora. Entrei no quarto do motel Só de lembrar eu fico nervosa Meu homem com outra mulher que era bem gostosa Tá, tá, eu já passei por isso E no meu caso eu sofri bem mais Além de levar um jifre, paguei cinquenta reais A gente tem que dar o troco E uma ideia me veio Eu não sei se você já conhece o rebuceteio Tá, 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 tá Não precisa ter receio É uma coisa muito linda Apesar do nome feio Vou te ajudar Rebucetei Rouba a amante dele Pega essa piriguete Beija a boca e lambe o seio Rebucetei Pega a amante dele Faz a mina se animar Como num gigante rodeio Rebucetei É a vingança mais gostosa Se ele molha o biscoito A gente come o recheio Muito obrigada, Nayara Cepedo